Salve, salve, patriotas! Amigos, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve na Câmara dos Deputados, numa sessão esses dias, para falar sobre as queimadas que estão acontecendo em todo o Brasil e que é culpa do clima, é culpa do dono da terra, é culpa de tudo, menos do governo. Agora a culpa não é do governo. Mas ela esteve lá para falar sobre as queimadas e foi confrontada pelo deputado Nicolás Ferreira que falou umas verdades para ela e mostrou como ela é incoerente em relação a esse assunto. Eu trago aí para vocês o vídeo com a fala do nosso querido deputado Nicolás Ferreira para a ministra do Meio Ambiente. Vejam o vídeo aí, amigos. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do Meio Ambiente, da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez. E caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo, a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tweetou, né? Dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria? Que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo. Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas e é a pior em 26 anos. E aí praticamente agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo. Mas não é do teu governo. Governo que inclusive, o secretário de governo, Mário Sarugo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que é do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso. Enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu então crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que... é demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual. Que, inclusive, a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas, que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fique indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que, infelizmente, é lamentável. Tem um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar, de fato, uma proposta que você tem feito. Porque se você estivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado, por você mostrar para o Brasil, mais uma vez, quem você é. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o nosso querido deputado, Nicolás Ferreira, mostrando, mais uma vez, como o pessoal da esquerda tem dois pesos e duas medidas em relação ao mesmo assunto. Agora, a queimada é culpa de tudo. Menos do governo, que ela faz parte. Menos do Lula. Antes, não. Antes, a culpa era do presidente Bolsonaro. Antes, a culpa era do agro. O agronegócio. Agora, não. Agora, a culpa é do clima. É do aquecimento global. A culpa é do sol, que está esquentando muito, que está queimando tudo. Menos do governo, que não está fazendo nada para combater. Não é mesmo? Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de ativar o sininho, compartilhem, divulguem o nosso trabalho e até o próximo vídeo.